O Google Trends é uma das ferramentas mais primárias do Google, até porque ele é uma grande base de dados do próprio Google em relação ao comportamento de busca e consumo dos usuários do Google. Então o Google Trends é uma ferramenta excepcional, há mais de 10 anos, claro que já recebeu várias atualizações, mas ele é muito legal para prever tendências. E o que é prever tendências? É você antecipar a sua estratégia de marketing digital. Muitas vezes, quando alguém otimiza a campanha, ela é muito receptiva em relação a como está o mercado, a determinadas sazonalidades, a determinados momentos, a determinados dias da semana até faixa de horário. O que o Google Trends ajuda é você antecipar essas ações. Então eu vejo que até no marketing digital como um todo você utilizar e até otimizar campanhas não é exatamente só ser receptivo, mas anteceder ações de mercado para gerar resultados melhores. E aí E aí E aí Obrigado.